A abóbora de pescoço menina brasileira e a couve-manteiga fazem parte da alimentação indígena e estão no projeto Semeando nas Aldeias. E é com esses ingredientes que a nutricionista da Emater, Leila Guizoni, prepara um delicioso prato. Vamos acompanhar? O projeto Semeando nas Aldeias tem como objetivo viabilizar ou ampliar a capacidade de produção de alimentos dentro das aldeias pelas próprias famílias indígenas. Através de uma parceria entre a Emater RS Ascar e a Secretaria Estadual de Agricultura, Nessa segunda edição está sendo disponibilizado um kit de hortaliças composto por cinco espécies, sendo entre elas a abóbora de pescoço menina brasileira e a couve-manteiga. Visando diversificar o preparo de alimentos, estamos sugerindo algumas receitas com essas duas espécies. Espero que vocês aproveitem. Hoje nós vamos fazer um guisadinho com abóbora menina. Essa abóbora, assim como todas as abóboras, ela tem essa cor alaranjada que contém carotenoides, que é importante, por exemplo, para a saúde da pele. Então, também tem as suas propriedades nutritivas interessantes. Agora nós vamos preparar, então, a abóbora com guisadinho, com uma carne. Pode ser carne de gado, pode ser carne de porco, que fica também deliciosa. Hoje vamos usar a carne de gado. Vamos à receita, então? Vamos à receita. Nós vamos usar aqui a abóbora, duas xícaras de abóbora. Eu já deixei picadinha aqui, mais ou menos, no tamanho de um centímetro. Pode ser menorzinha, isso vai da preferência de vocês. Vamos usar cebola, uma cebola média, também já está picada aqui. O guisado, então, aqui eu tenho meio quilo de guisado, de carne de gado. Pode ser a carne de porco, como eu falei antes, na forma de guisado. Ou pode ser uma carne também picada bem pequena, em cubinhos pequenos. Vamos usar salsinha e cebolinha. Também vocês podem completar com outros temperos da preferência. E uma dica no final também é usar couve picadinha. Por que eu estou trazendo também a couve aqui? Porque a couve também faz parte desse programa semeando nas aldeias, onde é fornecido as sementes, então, para produção, para autoconsumo. Vamos colocar uma colher de sopa de azeite. Podem usar a gordura da preferência de vocês, tá? E vamos colocar a cebola. E vamos para o fogo. Nós vamos refogar um pouco a cebola, até ela dar uma murchadinha. Com a cebola já refogada, então, nós vamos acrescentar a carne, o guisado. Muitas pessoas colocam, né, o sal nesse momento, mas eu não coloquei aqui, vou deixar para o final, porque se colocar ele vai liberar muita água, né? E a gente quer que mantenha a umidade também da carne. Agora, então, com o guisadinho já cozido, né, bem refogado aqui, dá para ver que ele já está quase num ponto, nós vamos colocar a abóbora. Por que eu coloco mais no final essa abóbora? Porque ela é rápida de cozimento. E aí, a quantidade aqui, eu coloquei duas xícaras, mas vai da preferência de vocês. Vou aqui colocar as duas xícaras. Podem picar menorzinho também. Só não tão pequeno, porque no cozimento ela vai amolecer e aí ela pode desmanchar, ao invés de ficar os cubinhos. Então, dá para ir refogando aqui. Se for necessário, a gente bota um pouquinho de água. E também podemos tampar um pouco a panela para a abóbora cozinhar um pouquinho melhor. Pode ver que ela fica um pouquinho mais escura e mais translúcida, né? É a hora de desligarmos. O refogado já está pronto, né, Leila? E agora, qual é o próximo passo? Nós vamos finalizar ele, tá? Abóbora já cozida, o guisadinho já bem cozido. Nós vamos colocar o tempero verde, então. Salsa e cebolinha. Botei umas duas colheres de salsa. As duas de cebolinha. E, como eu falei lá no início, podem usar outros temperos. Vamos misturar. E também usar um pouco de sal. Também, mais ou menos, uma colher de chá de sobremesa. Aí vai depender também, né, do gosto. Nós temos a opção, além da salsa e cebolinha, a couve verde, picada bem fina. Então, eu vou acrescentar aqui, né, para vocês verem a possibilidade, então, de ter como tempero. E é bom deixar um pouco abafado, né, a panela, para ele pegar bem o sabor. Bom, essa opção, então, é uma opção de carne com abóbora, para comer, assim, como acompanhamento, né, como prato principal, muitas vezes. E também pode ser usada em recheios de escondidinho, de pastel, de torta. E eu vou trazer aqui um agregado, uma sugestão, né, para utilizar também a couve, que também é outro produto, outro alimento que faz parte desse programa, semeando nas aldeias, né, a couve verde. Aí tu vai usar a folha inteira, né? Isso, vou usar a folha inteira. Só que eu vou tirar o talo, aqui eu já tirei o talinho, né, porque ele é mais rígido, né, e para esse preparo nós vamos usar como se fosse um rolinho, né, ou uma trouxinha, e aí para fazer esse preparo ele fica muito rígido. Essa couve, então, tirar do talinho, eu vou passar ela na água fervente. Por quê? Para ela ficar mais flexível, amolecida. Colocar aqui algumas. tiramos daqui. E vamos colocar, então, o guisadinho com moranga, que a gente vai usar ele aqui como recheio. e aí a gente vai fazer uma arte de dobradura aqui, né, ou só fazer ele como rolinho, ou mesmo e fechando como uma trouxinha. Então, enrolando, né, a couve. Então, nós vamos colocar dentro da panela. Botar a dobradura virada para baixo, de forma que ela não se abra, né. E aqui a ideia é ou utilizar um pouco de azeite, ou mesmo só colocar água no fundo. Quem gosta também pode usar um molho de tomate. colocar no fundo, né, para ir cozinhando, então, essa couve. Tem que ter uma umidade no fundo da panela. Uma umidade no fundo da panela. Então, aqui nós vamos tampar para ela cozinhar um pouco, refogar a couve. Estão prontos os dois pratos, né, Leila, que a Leila fez, com os mesmos ingredientes, só formas de apresentação um pouquinho diferenciadas. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto